Vai! Happy New Year! Vai! Happy New Year! Help me! Help you! Vai! Caraca, o VS mudou de... De Avatar? É... Ah, o André voltou, o André voltou! Até que enfim... Tem um boneco sem cabelo... Ô André, narra pra gente aí André! Vai André, vai! Não... Manda um quem sabe na luz apagada, vai! Quem vai fazer o oxigênio? Quem sabe na luz apagada! Eu cheguei... Tem oxigênio não, é reator hein! Faz reator, reator, reator! Eu tô longe! Eu tô longe! Conseguimos, conseguimos! Eu tava lá do outro lado também! Eu tava também chegando, mas tem alguém lá... Eu tô fazendo task! André, tá fazendo nada André! Para de lero lero aí, joga! Ih! Já? Mas já? Cara... Tava na câmera... Certeza a gente foi pro... Foi fazer a... Alinhamento ali da nave ali, nas armas... E eu vi o senhor Vitor Lopes indo cheio de má intenção pra ele! Vitor Lopes inclusive tá sem câmera! É... O Vitor Lopes cruzou comigo ali na entrada da Mad Bay, da... Esse é a Maria! Quando ele me viu, ele ficou bem nervoso! Até voltou pra trás, fez o Michael Jackson ali! Fez o Moonwalk! Moonwalk! Casimiro, você fala muito bonito! Você se expressa muito bem! Mas não tem como ser! Eu tava do lado do Vitor Sérgio que ele tava fazendo ali no bagulho do Asteróides e em cima da Olaonde não tava fazendo ali? Tava! Sim! Então... Depois de fato, eu fui pra lá e encontrei... Acho que era o Zordon, né? Ou era o Ricardinho? Não, eu não sou! Eu tô de azul! Ricardinho, Ricardinho! Ricardinho! Eu tava na câmera ali, ó! Não tava na câmera! Ah, então a gente já sabe que é o Vitor Lopes e é o VSR, né? Pronto! É um usando o álibi do outro aí, ó! É o VSR! Eu vou esquivar! Não tô usando o álibi nenhum! Eu vou esquivar! Não tô usando o álibi nenhum! Não tô usando o álibi nenhum! Vou esquivar! Vou esquivar! Ah! Porra! Fui desconectado, mané! Aí! O cara me sabotou porque eu falei que era ele, mano! Eu esquivar! Eu esquivar! Pelo menos eu vi tô sozinho agora! Pô! Pô! Como é que... Caiu muita gente, foi isso? Pô! Por que fantasma tem que fazer as paradas aqui? Tem que fazer as tarefas, pô! Fazer as tarefas! Porque se você terminar as tarefas antes de todo mundo morrer... Os tripulantes ganham, entendeu? Qual que é a sabotagem? Era você, Otávio? Não! Ele caiu, pô! Eu caí, pô! Ele caiu, mas o jogo tá... Mas o jogo tá andando, pô! Tá andando, tá rolando! Tem que sentar aqui embaixo? Não, não! Não, pô! O jogo tá andando, véi! Como é que ele vai falar? Ah, tá! Entendi! Ah, bom! Achei que já tinha acabado! Tu tá maluco, meu irmão! Trinta anos de comentarismo esportivo e tu mimando uma dessa? Não pode, né? Ah, a gente tinha acabado! Tem que conhecer o regulamento da competição, meu irmão! Opa! Sai fora! Ai, 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 ai! Ai, caraca! Já vou direto! Passaram no meu amigo Casimito, ok? E a pessoa mais próxima que eu vi no corpo foi o Luiz Felipe Freitas! Hum! Foi o Luiz Felipe Freitas! Passaram o caseiro logo depois... Quando você tá na cafeteria lá que começa o jogo, você desce! Você vai lá pra baixo, certo? Aí tem a administração logo, logo no começo! Aí, mais embaixo, tem a história aí! O que você já tinha passado por lá? Não, eu não sei nem onde é que é! Olha só, o que eu fiz! Eu não sei nem onde é que é! O corpo tá lá? Foi acusado? Eu não sei, André! Não, eu sei, mas você já tinha passado por ali recentemente? Não! Quando acabou a reunião, eu fui por cima! Porque assim, vou te explicar! Porque quando começou, o Casimito saiu pra um lado e o Vitor Lopes seguiu atrás dele! E ele ficou na cola! André! Aí sim, aí eu fui fazer o oxigênio! André! Então, eu vou falar o seguinte, eu vi, tinha duas setinhas, já que eu fui citado, tinha duas setinhas pra fazer, o negócio tava piscando igual um cacete! E aí eu fui numa, não tinha mais! Aí quando eu tava andando numa, parou de piscar e eu comecei a voltar! Foi no momento que eu encontrei o patrão! Cara, eu confesso que o que o André levantou aqui, faz sentido, porque o Vitor Lopes tirar o Casimito é interessante pra ele! Então, mas realmente, eu vou te acompanhar! Alguém passou, onde que o corpo foi encontrado? Foi lá no meio, quase no meio do mapa, André! Ah, alguém passou por lá recentemente? Cara, começou o jogo, tô te falando! Ele foi atrás, eu fui um pouco, aí eu dei meia volta pra fazer tarefa pro outro lado! É, tem que ser o Fernando! Ele começou o jogo... Ou a gente elimina alguém ou a gente fica ferrado aqui pra ganhar o jogo! Eu vou no Vitor Lopes! Pô, eu vou copiar na cola do meu amigo, André Reni! Peraí, peraí! Peraí, por que isso? Eu posso falar agora um pouquinho? Esquiva o negócio! André Reni! André Reni! Teu discurso tá muito bonitinho, meu irmão! Eu lhe conheço! É ele? É ele? É claro que é ele! É ele, Ricardo Reni! Entré Reni! Entré Reni! Ricardinho, você ferrou o jogo! Ah cara, mentira que votaram no André! Ferrou o jogo, vocês são muito burros, cara! Vocês são muito burros! Vocês ferraram o jogo! Vai começar outro? Vai, vai acabar! É! Quando acabar, fala que eu entro! Era muito fácil, cara! Era muito fácil! Pô, os tripulantes não tão ganhando uma! Cara! Eu ainda fui desconectado! Eu ganhei o jogo e fui desconectado! É isso que é escolar, cara! Eu tenho 13 posturas seguindo o caselo no começo do jogo, cara! Tripulante não tá ganhando uma, mano! Tá! Tem que fazer o outro! Tem que fazer o outro! Porra! É que eu não sei me encontrar! Meu Deus! Faltando um segundo! Meu Deus! Vai morrer todo mundo! Vai morrer todo mundo! Cara, o oxigênio é uma na administração e o outro lá no oxigênio mesmo! Tem que fazer os dois! Para o que tá mais perto! Eu não consigo chegar, cara! Precisava de um joystick, tipo, do Atari! Bom! Essa é a melhor mesmo! Porque o dedinho aqui, isso enche o saco! E aí? Que isso é uma... Tchuuu! O Zordon! Eu ia reportar o corpo agora, cara! Eu acho que você falou alguma coisa! Tchuuu! Eu ia reportar o corpo agora! Tchuuu! 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 Tá na frente do corpo, doidão Fazendo o que? Olha só, a luz tinha acabado de acabar Deu estar lá parado e não sei A luz tinha acabado de acabar Eu ia reportar o corpo, mano É questão de acreditar mesmo, cara É questão de acreditar É questão de acreditar O jogo é baseado nisso, né? É questão de acreditar Eu não sei, cara A luz tinha acabado de acabar Tinha que chegar muito perto do corpo, cara Só que eu não, assim que eu cheguei Assim que eu cheguei, eu ia clicar pra reportar E você reportou Quer dizer, você, eu não sabia Agora é questão de acreditar Agora é questão de acreditar É slogan de time que cai pra Série B, pô Agora é questão de acreditar, pô Eu tenho uma visão bem simples da situação Eu realmente tô com a faca e o queijo na mão Pra ser acusado Eu não posso fazer nenhum argumento diferente De se tem que acreditar em mim, pô Porque realmente é isso Eu acabei de ser flagrado em frente ao conto morto E eu ia reportar Só que assim, não deu tempo Mas aí eu reportou primeiro Porra, é isso Se o político quer se eleger com esse bordão, irmão É bandido Pode me retirar, cara Não sou eu, pô Falta você votar, Zordinho Falta você votar Vota, vota Vira ele fora logo, vai Pô, eu vou esquipar, né? Mas enfim Eu tô tentando aí Te dar um abraço, Zordão Porra, ainda votaram em mim, cara Beleza Que é isso, cara Porra Ai, que é isso Foi tu que contou em mim, Beltrão? Não Não fui eu O Zordon Eu acho que pei É, Zordon Ah, porra Não ia acreditar Agora é questão de acreditar Pô Tá igual o Botafogo Igual o Botafogo Não acredita Lamentável Não poder participar Dessas discussões Depois que você morre Fica quieto, André Se você tá morto Você não pode falar Eu sei Eu tô fazendo minhas tasks aqui Faz suas tasks pra você aí Silêncio Teste que pia Todo mundo de repente, cara Na elétrica lá O corpo do Otávio tava Só que certamente Ele saiu ali pela vent E foi pra Mad Bay Porque a porta tava fechada Então não consegui ver Porque ele não saiu, né Ele não veio pra baixo Ele foi pra cima na vent Então não vi quem tava próximo ali Deixa eu falar uma parada aqui rapidinho Uma parada aqui rapidinho Somos seis Se a gente levar em consideração Que a gente ainda pode ter Dois matadores aqui dentro A gente precisa ser bem assertivo Nesse voto Pô, eu acho que tem um, Luiz Só tem um, Luiz Acho que tem um só É, um foi o Zordon Porque, cara Juro por Deus, cara Juro por Deus Quando eu virei a esquina O Beltrão tava do lado do corpo, cara Não é possível Conocer o Beltrão, pô É, mas aquela O Beltrão É a mesma coisa do André Reni, né Não, mas ali Não, mas olha só Mas aqui Mas aqui Pera aí, pera aí Pera aí, Lopes Pera aí, Lopes Acusa alguém O Beltrão joga bem Sinceramente, Vitor Sérgio Eu tô andando com essa porra Eu acabei de encher o tanque De um negocinho ali Tinha uma seta Eu fui na seta Enchi o tanque Aperta uma bolinha Um quadradinho assim na teca Aperta Enche o tanque da porra Foi isso que eu fiz Deixa eu fazer uma pergunta aqui Pera aí, seu Vitor Agora é minha vez É muito esquisito, seu Vitor Lopes Chamar uma reunião Com um corpinho perto dele também, viu Eu não ouço o Ricardinho Assim, quando ele fala Ele falou que é muito esquisito Seu Vitor Lopes Chamar uma reunião Com um corpinho perto dele Pô, porque eu vi o corpo, caralho Tem o corpo do meu lado A gente tem 25 segundos Ninguém vai acusar Ninguém vai acusar Ninguém vai acusar Pronto Tá cheio de artista nesse grupo, hein Feliz ano Cheio de artista Cheio de artista Cheio de artista Cheio de artista Happy New Year, Happy You Happy New Year for me Happy New Year for you E o Ricardinho sai do bagulho aqui Pessoal, não sou tonto? Quer morrer? Ainda vou ser um dia o matador Não fui ainda Eu vou falar Esse cara que usa esse negócio Do Papai Noel aí É o mais vagabundo de todos O que é isso, cara? O gorrinho do Papai Noel Esse é o vagabundo Tá louco, cara? Tô louco não, é verdade Opa, quem passou por mim é milhão, hein Se não pode ser o matador Se não, ele ia me matar, né Só eu e ele Ah, porra Brincadeira, mano O Cazé é um mentiroso profissional Profissional Vocês estão numa grande esquete Do dicionário O Cazé, ele tem um leque de jogadas Muito vasto nesse jogo Mas dá o tapa, dá o tapa de início Além de ser um mentiroso profissional O Gorda não pode falar O Gorda não pode falar Eu não acredito Eu senti sinceridade no apelo do Gorda Cara, obrigado, obrigado, André Vamos falar o que, gente? Eu sabia que a gente tinha matado Mas eu senti sinceridade Eu tive dó de você É questão de confiar É questão de acreditar Para aí, pô E isso aqui? Isso aqui, cara? Ninguém vai matar esse? Não, eu tava piscando, pô Opa Epa Emergência Bom te ver Ô Luiz Hum Eu cliquei na câmera dele na hora, mané Brincadeira Eu tô piscando Caralho que tu tá, filha da puta Fala comigo Eu tava na câmera Eu tava na câmera Cara, o defender do que? Ele te acusou ainda, cara Calma Você tá muito errado Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tava na câmera Você se aproximou do Ricardinho Matou ele na frente da câmera Porque tem uma câmera Dá pra ver a cena Tá tudo gravado E aí o Ricardinho falou assim E você na hora Fechou tua cara Numa cara de cu E tá rindo agora Igual a Bobada Cara, desculpa Você tá falando da minha câmera aqui Minha câmera de vídeo aqui Não, não, não Existe uma câmera no jogo Existe uma sala de câmeras Não, eu te falo o seguinte Eu tava na cafeteria principal É onde eu estava Eu que vi lá Eu vi você matar, Luiz O Luizinho O Luizinho O Luizinho O Luizinho O cara do Casimiro acabou de fazer isso Vocês vão cair de novo Ele acabou de fazer isso E vocês vão fazer de novo Eu vou botar no Casimiro Uma reunião E não um Dead Body Report Porque o corpo tava do outro lado do mapa A reunião você chama na cafeteria Onde a gente nasce ali O Casimiro acabou de ganhar o jogo O Casimiro acabou de ganhar o jogo Usando esse mesmo método Usando esse mesmo método Que câmera é essa? Eu larguei o meu boto Tem uma sala Tem uma sala em frente aos reatores ali, André Que você consegue ver câmeras Monitorar espaços do mapa Em tempo real Eu não sabia disso Tem, tem Em frente ao reator Tem uma câmera aqui, tá vendo? Aqui ó Se você for na sala de câmera Você consegue ver esse Esse corredor É essa imagem É aqui ó Desce aqui Desce aqui Não, não Vai fazer o A2 aí Pelo amor de Deus É, tem que fazer o oxigênio É, tem que fazer o oxigênio É communication? Caralho, cara Ah, consigo sim Caralho, Zordo Por amor de Deus Meu Deus Meu Deus O que? Ai meu Não tô entendendo Não tô entendendo A gente tá jogando um safeando Acho que foi o Vitor Lopes Não, mano Vocês tem que ter um bagulho Que Vitor Lopes, cara Que Vitor Lopes Você matou o Casimiro, moleque Tu quer meter até um gol louco Ah, caralho Eu vi você Foi o Casimiro, cara Na administração, cara A bagulha tem que ser mais séria, mano Tu vê que tem alguém lá Mata sem ninguém na sala, caralho Eu tô fazendo Deixa eu te falar um negócio, cara Deixa eu te falar um negócio Eu sei jogar o jogo, tá? E eu sei que você tá tentando enganar os outros Levou pessoal Você tá tentando enganar os outros, cara Você matou o Casimiro na minha frente Você matou o Casimiro na minha frente Você matou o Casimiro na minha frente E viu que ele se fuder E viu que ele se fuder E reportou rápido Mas mesmo que eu fui impostor Quando que eu fui falante assim, caralho? Tá verdade, brincadeira? Ô, ô, ô Bora Bora É, é Eu tô botando certezas Mas o Zó Deu uma risadinha Quando começou a fala dele ali Que eu achei um pouco contra o suspeito Nuda Enfim Ela tá na próxima Valeu Ela tá na próxima Ganhamos, não ganhamos? Ah, tem que ser, né? Não Ó, vamos no... Então, eu cheguei na câmera Na hora que reportaram o corpo Aí eu não consegui ver Mas eu tava lá É lá na sala de segurança Lá no fundo da nave Eu tô indo lá Eu tô aqui Você não tá morto? Ih, caraca Cadê? São dois O outro tá piscando aí também Tá, o Zordon tá aqui, pô É, mas o Zordon... Eu já fiz, eu fiz Tem que fazer ao mesmo tempo, André Tinha com alguém lá em cima, entendeu? Ah, é que eu realmente não sabia Ah A câmera aqui é bacana, velho Tu vê tudo, vai lá Vou sair e tu dá uma olhada lá É bom, cara Vocês tão fazendo tarefa, galera? Eu tô fazendo Vamos fazer tarefa aí, pô Rapidinho Cala a boca Eu tô descobrindo aqui O que que são as coisas Ah, cara Pô, eu vou passar o dia nessa seguinte Atenção, hein? Atenção Corpo vermelho Na saída da Mad Bay Quezada Absolutamente assassinada Esquartejado Na saída da enfermaria ali, ó Vocês sabem onde é a enfermaria, né? Agora é o seguinte Só tem nós três Sim, perfeito Eu não sou Eu não sou Mas sair foi fácil, né, André? Eu também não sou Você já teve um voto, Zordon Sim É, eu acho que é o Zordon Vamos de Zordon Vamos de Zordon Já votei Foi, já foi Eu já tô achando ele Desde a outra rodada Desde a outra rodada Você tá com muita pressa, hein? É, André Porra, ó Eu vou É, só eu vou definir essa história Ah, não Eu não votei O outro Um de vocês na venda O outro Eu não votei na outra venda, não Porque assim É foda Então eu votei em você Filantra É ele, pô É ele desde a última rodada, pô É ele desde a última É ele desde a última Eu falei, pô Eu falei, pô Eu falei que fez na mão, cara Eu só falei que eu não tinha votado ele rindo, porra É isso Bora, bora mais um Os tripulantes venceram, porra Finalmente Ele ficou rindo Eu tô jogador de truco, cara É isso Silêncio Eu não votei nele ainda, não Então toma Seu fela Quem era o outro impostor? Era o Luiz, pô Que foi com um minuto de jogo E foi mandado embora Estrondou Ele foi pego com a boca na botija Já? Foi o Ricardinho 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 Tipo assim De uma baleira Eu Eu nem sei usar essa, porra Eu nem sei usar Eu nem sei usar Eu te falando, cara Que bom que a câmera tá ligada É muito bom a câmera, cara Que dá pra ver tua expressão Eu não sei Eu não sei Entrar no negócio Eu já tentei algumas vezes Tô te falando Não, mas calma aí Calma aí Vamos organizar Você reportou o corpo E você viu A ser que ele foi assinado O que você viu? Você tá entrando na Vai acabar Hã? Eu não sei Entrar nesse lugar, cara Ô, André Tu já não viu Entrar Não sei entrar Tô te falando André Tá bom, cara Vota em outro Vota em outro Vai perder Vai perder Cadê? Eu vou esquivar Porque eu não vi nada É o primeiro É o primeiro Caraca A cara do VSR Rio Morto É sacanagem Mas aí não pode, né? Não pode mesmo É É uma brincadeira, pô É É boa, beleza O homem saiu Não sei fazer essa merda Aqui, bicho Eu não vou fazer mais Essas missão, não Vai se foder Vai ter uma chacina Aqui agora Aperta Pode, pode Pode entrar Pode, pode Pode entrar Queçada Assassinado Ali na Na elétrica Cheguei ali agora Acabei de entrar Eu achei que Eu tinha reportado Não, não Fui eu Eu acabei de entrar O Beltrão Veio atrás de mim Nesse exato momento Tinha dado nem tempo De eu matar ele Nem se eu quisesse Ele tava morto ali agora No cantinho direito Lá em cima da elétrica O Otávio Ele caiu nas próprias palavras Não, pô Tô falando a real aqui, cara Não tinha dado nem tempo De eu matar e reportar O Beltrão tava na minha cola ali, pô É verdade Eu cheguei E vi o corpo E reportei, pô Tanto que Se eu não reportasse Se eu não reportasse Ficaria estranho pra mim Mas quem tava perto da elétrica agora aí Alguém viu? Alguém perto da elétrica? Ele tava lá Eu tava Eu vi o Beltrão entrando E aí você tava lá Não, não, não O Cazé Não tem como Não tem como fazer isso De Beltrão entrando E você tava lá Porque eu entrei junto com o Otávio, mano Eu tava muito atrás dele, tá ligado? Não, não, não Desculpa aí Eu vi você entrando Eu tava no corredor do armazenamento Não, não Tava geral na administração Mó galera Mó galera Aí eu ainda brinquei e falei Pô Não, cara Assim tu vai escraxar o jogo, pô Aí eu vi que tava mó galera E ainda falei Ih, vai rolar uma chacina Aí desci pra ir pra elétrica Porque eu tinha missão lá Tinha task lá Aí cheguei lá E tava o corpo morto Duas coisas O Vitor Lopes não abriu a boca A única coisa Pra falar nada Ih, a carinha dele A carinha dele Olha lá Eu ia falar que a única pessoa Que tem a capacidade De fazer uma kill E sair pela vent E não é o Beltrão E o Otávio Que tava noção do crime É o Vitor Lopes É, é Saiu pela vent Saiu pela vent É certo É Outra vez que a gente jogou É Outra vez que a gente jogou Ele ficou quietinho Na vez que ele era impostor É, tá com a carinha de bunda Normal Tava sério E agora tá com uma cara de anos, né? Impressionante De quem? É ano novo, cara É ano novo É brilhinha É brilhinha Brilhinha Já estourou o champanhe hoje já, ô Ricardinho? Já, já Inclusive mandei um peru de presente Ah, que beleza E brulhado? Não Família brasileira aqui, hein? É, mas peru de Natal, meu Sobrou Vai dizer que você não comeu peru no Natal Sobrou de Natal Segura Seja Aqui Aqui At balela Aqui 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 Cara, o corpo do Otávio tava na cafeteria, mano Aonde? No meio? No fundo? No meio da cafeteria, na frente da Do botão do meio, acho que ele ia reportar alguma coisa Eu não sei se ele ia reportar alguma coisa O queima de arquivo? Queima de arquivo Deixa eu fazer uma pergunta pra você Vocês que conhecem o mapa Eu tava fazendo a missão no reator Tendo que esperar um segundo elemento Pra chegar, o reator é perto da cafeteria? É A ponto do cara matar e chegar lá rápido ou não? Rápido não, mas uns 5 segundos Então pode ser o certezas Porque ele chegou no reator Enquanto eu tava lá Esperando um segundo elemento pra fazer O negócio da mão lá, que eu tava esperando a mão Tinha que chegar um segundo elemento E ele ficou perto de mim e não resolviu Problema nenhum Eu girei o bagulhinho Que tem uma ramificação Aí tu gira um bagulho, aí vai amarelo pro outro lado Não quero acusar o certeza Mas é amarelo mesmo, que você dá o tônico, né? É uma bagulhinha que é tipo Parece assim, ó Ele vai continuar sem falar uma palavra no jogo inteiro É impressionante o Vitor Lopes Eu não sei lá Cara, assim Eu acho que o certezas ele quis dar essa Mostrar que ele tava fazendo uma parada Que tem no jogo Mas eu também tô desconfiando dele O Luizinho tava ali no reator de cima Acho que Eu não lembro se foi o Eu fui eu Eu fiz o reator de baixo Eu fiz o reator de baixo Eu não sei Quando o reator explodiu Só que eu acho que é uma certeza Porque ele tentou dar esse migué da elétrica Olha, da elétrica Faz um negocinho pra você aqui Tava fazendo alguma coisa mesmo Quando o reator explodiu Eu tava nas câmeras Então eu cheguei rapidinho lá O que você fez, Vitor? Não entendi A última tese que você fez Tá, velho Eu não lembro não Eu já acabei mesmo Cara, isso é Eu já acabei mesmo Eu já acabei mesmo Eu já acabei mesmo Eu já acabei mesmo A nível hard Eu eu e o Eurico Miranda Você perguntava pra ele A primeira pergunta Ele Qual que é a sua pergunta? O que que você quer saber? Enquanto isso Ele tá formulando a resposta Na cabeça dele Que é uma mentira Então eu vou votar O Vitor Lopes Pera aí, Luizinho Pera aí, Luizinho Eu já acabei O Vitor Lopes Era Tipo assim Com certeza De falar que ele tava fazendo uma tese Que era mentira E o Vitor Lopes Falar que não lembrava É verdade Pô, vocês Eu terminei minhas testes Eu pulei Eu não votei, tá? Só pra deixar claro Mas dois votos Esquipa? Eu não sabia Eu esqueci de esquipar Não deu tempo Achei que tava Eu não feio O jogo mudou Porque antigamente dizia Se era ou não Impostou Não dizia É Mas aí perde a graça Por isso que eu tirei Ah, isso é uma opção É porque senão fica fácil Entendeu? Fica fácil Eu acho melhor mesmo É que eu da outra vez Tinha, né? É, tem como habilitar isso Eu nunca imaginei Que tinha tanto contador de história E mentiroso aqui, irmão Nunca imaginei Como ter mentiroso Meu Deus do céu Passei de errado Passei de errado Passei de errado Moleque, inacreditável Ô, KZ Ô, KZ Você viu onde eu tava Onde tava meu corpo morto, né? Você viu onde tava meu corpo morto, né? Era eu não Cada um faz o que quer, irmão Cada um adota a sua estratégia Me help you Por favor Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New ou Happy New? Que exato? Rapaz Que exato? Que horas são aí em Portugal? Agora já são oito Oito? Quase oito, né? Sete? Sete Então tô na hora de... Três horas a menos Não vem com essa, não Não vem com essa, não Cara, o que acontece? Já expliquei Três mortos? Alguém caiu Eu morri Eu morri Ele tá muito assustado Ele tá muito assustado Com o número de mortos Eu não vi nada, cara Eu não vi nada Claro que você não viu nada Mas eu vi tudo Eu tava na câmera Eu já expliquei Como é que funciona a câmera E mesmo assim Você matou na frente dela Do meu lado Inclusive Tá dentro da sala de câmeras O André veio do meu lado Quando ele saiu Você matou ele E é isso Não tem muito o que falar não Matou na frente da câmera Eu vi Mais uma vez Ele tá usando Essa história da câmera Me joguem fora Da primeira e da segunda Eu acerto, né? Eu não vi nada Não Eu não vi nada É claro que você vai dar o esquivo Porque você não viu nada Você matou o cara Na frente A gente tá me acusando Eu não fiz nada Você mente bem, tá legal? É isso que me pega Ano novo Falta o WhatsApp Eu sou uma pessoa Agora Tem um experiente aí, né? Eu não tenho nada É aí que descobre Tem que saber quem é Quero nomes Cara Corpo do Luiz No No reator de baixo Quem tava vindo ali Era o Vitor Sérgio Eu tava na câmera O Vitor Sérgio Rodrigues Eu tava na câmera Como diria o Baran? Como diria o Baran? Vitor Sérgio Rodrigues Pô, você passou do lado do corpo Não viu, camarada? Não Então mataram depois do que eu passei Porque Agora é engraçado É sempre o Casimiro Que reporta essa parada Agora você não tava na câmera Agora você não tava na câmera Um pouco ressabiado com o Casimiro Não, porra Uma hora ele reporta Porque ele tá na câmera Agora eu tava na câmera Ele reporta Porque ele passou antes O Otávio também Pô, é alguém que sabe Matar, irmão Foi mó galera Olha só Olha só Veja bem Eu estava na câmera Eu saí da câmera E eu desci Quando eu desci O que que tu viu? Eu não sei O que que tu viu na câmera? Estava subindo Eu não vi nada na câmera Eu vi o vivo Eu vi o corpo Você veio da direção do corpo E você não reportou Eu reportei Porque quando passei Não tinha nada Agora você Quando tá na câmera Acusa os outros Porque tá na câmera Aí quando você sai da câmera Que o outro vai pra câmera Você acusa Porque o outro Passou e não viu Ô, Vitor Lopes Desculpa Oi O esqueminha O que é? Tá risadinho aí Tá risadinho Eu tô achando engraçado O Vitor Lopes Eu acho que não é, cara Porque ele teve a opção De me matar algumas vezes E não matou Não matou Irmão, essa reação Desproporcional de você Acusar quem tá te acusando É de impostor Sim, sim Eu votei no VSR Mas eu não tenho Total certeza, não Eu também Votei Votei pelo Pelo entretenimento Então, beleza Vitor Sérgio Então, beleza Me pega muito Você, Mamu Ó a Vitória aí, ó Ó a Vitória aí, ó Olha aí Eu queria que eu gostei Então, beleza Então, beleza A Vitória aí, o Sérgio Rodrigues Esse vagabundo Que me matou com 30 segundos Canaço Vagabundo Ó Feliz ano novo, hein Feliz ano novo Beijo Tamo junto Happy New Year Vagabundo 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 Vagabundo